E durante a nossa última live, meu povo Raíssa mandou uma mensagem pra gente extremamente interessante que é quanto é que eu preciso pra viver bem na Argentina. A gente já falou em vários vídeos que valor sempre é muito relativo, porém ele trouxe uma informação, trouxe um questionamento sobre o valor para não ser pobre na Argentina. Que aqui existe um valor estipulado, que com este valor você não se encontra na linha da pobreza. Será que com esse valor dá pra viver bem aqui na Argentina? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, falar de valores pra se manter, pra você viver bem aqui, pra tentar esclarecer essa dúvida que sempre chega aqui no nosso canal. Fala, bando de livros, como é que vocês estão? Michel Alexandre e Tutaninho, lisos por aí, mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós que somos o canal mais atualizado aqui do YouTube, quando a relação é argentino. Quando a gente fala de Argentina, lisos por aí vem trazendo sempre todas as atualidades. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante, que é sobre a questão de o quanto eu consigo viver bem na Argentina. Esse é um tema extremamente delicado, é um tema extremamente polêmico, porque, sendo muito sincero, é muito difícil a gente colocar um valor exato, porque as pessoas são diferentes. Não tem como a gente dizer 100% de certeza que com X reais, X pesos argentinos, você vai viver muito bem, porque cada pessoa tem um estilo de vida diferente, tem gastos diferentes. A gente sabe que a questão de valores de aluguel, que é o que mais dá dor de cabeça nos brasileiros, varia muito devido à antiguidade, localização, cidade que você está morando. Então, vai mudar bastante valores de aluguel. Porém, durante a nossa última live, no nosso papo de domingo, que é domingo, a gente também tem os nossos encontros aqui ao vivo no YouTube. O Raíssu mandou uma mensagem para a gente, Michel de Alexandre, me digam o quanto eu consigo viver bem na Argentina, porque eu vi que tem um valor, que é um valor que estipulam para você não ser considerado pobre na Argentina. Com esse valor eu vivo bem? E é muito legal e muito interessante esse questionamento. Primeiro, vamos ao número. Quanto é que é considerado um valor para você não ser pobre na Argentina? Isso é um valor, meu povo, estipulado para uma família. Atualmente, esse número foi colocado de março agora de 2024 e encontra-se aproximadamente 780 mil pesos argentinos. Esse é o valor dito para não ser considerado pobre na Argentina. Então, assim, este é o valor, o número mágico para você não ser considerado pobre. Agora sim, Alexandre, com esse valor eu vivo bem na Argentina? Lembrando que este valor não tem nada a ver com salário mínimo. O atual salário mínimo da Argentina encontra-se em 202 mil pesos argentinos. Então, este outro valor é um valor totalmente diferente do salário mínimo. E aí sim, pode ser que você consiga viver com tranquilidade na Argentina. Porque vamos fazer alguns cálculos básicos. Primeiramente, você vai ter que conseguir um valor de apartamento, um valor de aluguel que consiga se enquadrar no seu orçamento. E se você ganha neste valor de 780 mil pesos, muito possivelmente você com certeza vai conseguir achar um local interessante para que caiba no seu orçamento, para que você tenha valores o suficiente para alimentação, água, luz, gás, internet, entre outros gastos. Isso é muito importante para vocês entenderem como é que funciona aqui na Argentina. Porque não se enganem, a inflação ainda está muito complicada. A inflação ainda está crescendo. Não existiu até agora, meu povo. Diminuição da inflação. Todo mês está aumentando. Então, vão buscar informações concretas. Tentem ter o máximo de informações de lugares realmente confiáveis. Acompanhe os jornais argentinos para vocês terem uma noção maior. Por que eu falo isso? Porque a gente vê muito, mas é muito mesmo, pessoas falarem, Alexandre, eu sei que com R$ 1.200 dá para viver muito bem. Eu consigo me virar com R$ 1.200, com R$ 1.500. Porém, meu povo, é necessário a gente entender que cada pessoa tem momentos diferentes e cada pessoa tem objetivos diferentes. Por quê? Porque a gente recebe mensagens de pessoas com vários tipos de objetivos, de várias faixas etárias. Então, vamos exemplificar. Um aposentado, quando pergunta para a gente, Alexandre, com um salário mínimo de aposentado, eu consigo viver bem na Argentina? E a resposta é muito direta e muito clara para vocês. Não. Não vai conseguir viver bem, porque simplesmente o salário mínimo brasileiro de um aposentado, quando vai chegar e fazer a cotação, você não vai ter um valor muito elevado para você conseguir se manter o mês. Então, basicamente, quase o teu salário vai basicamente só para você pagar um aluguel de apartamento. Então, você vai ter um outro estilo de vida, é uma outra realidade. Geralmente, as pessoas que estão aposentadas e querem ter uma experiência que vale muito a pena. Sim, se você tiver uma renda mais elevada, se você tiver simplesmente... Ah, Alexandre, dinheiro não é para mim um problema. Eu tenho valores bem legais, eu tenho uma renda mensal bem maior do que um, dois salários mínimos. Eu quero viver uma experiência na Argentina. Será que vale a pena? Nesse caso, se você recebe mais de um salário, dois salários ou aposentado e quer ter uma experiência aqui, vivendo na Argentina, vivendo novas culturas, vale super a pena. Porque você vai ter como aportar, você vai ter como se manter com uma tranquilidade diferente que se você recebe somente um salário, você não vai chegar tão tranquilo no fim do mês e realmente vai faltar dinheiro. E esse momento da vida, como a Michelle mesmo falou, é um momento para você estar tranquilo, é um momento que você tem que ter uma comodidade. Então, quando você escuta alguém falar não, que com 1.200, 1.500 reais eu consigo viver na Argentina? Geralmente, essas pessoas que falam isso estão vivendo outros momentos, como uma vida de estudante. E aquele estudante que vem para cá, para a Argentina, para procurar um lugar, para achar um lugar, que é onde geralmente quem gasta esses valores, até mais ou menos 1.500 reais, que é um valor bem apertado, você geralmente vai dividir um apartamento, vai dividir um quarto de apartamento, ou seja, a alimentação vai ser aquela alimentação mais regrada, mais contida. Então, tudo isso você tem que entender como é que funciona. Nunca um valor vai ser parâmetro para todo mundo, jamais. Se alguém fala, assim é certeza que cabe para todo mundo. Não é essa a realidade, então vocês têm que ter muita atenção com isso. Outra coisa extremamente importante também que você tem que ter na sua cabeça e tem que entender é que existe uma variedade de... Outra coisa também extremamente importante, porque vocês também têm que entender é que existe uma diferença muito grande do ponto de referência que acontece com o brasileiro. O que é que eu quis dizer com isso? Vamos lá. A Michelle deu uma explicação também na última live, perfeito, por isso que é tão importante vocês estarem acompanhando a gente nas lives também. Durante a live, a Michelle fez um comparativo excepcional. Vamos colocar 2 mil reais na mão de uma pessoa que vem lá do Ceará para viver aqui na Argentina. Coloca 2 mil reais na mão de uma pessoa que vem de São Paulo para viver aqui na Argentina e bota 2 mil reais de uma pessoa que vem de Manaus aqui para a Argentina. E vamos colocar essa pessoa na mesma cidade. Elas são de realidades totalmente diferentes. No Ceará existe um custo de vida, existe um padrão de vida. Em São Paulo é outra realidade, em Manaus é outra realidade. Cada cidade tem um custo de vida diferente, tem um padrão de segurança diferente, questões de insegurança, valores de apartamento. Ou seja, com o mesmo valor, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade que no Brasil é considerada perigosa, uma cidade que é considerada que tem muito risco na questão de insegurança, ao chegar a certas cidades da Argentina, vai olhar e vai dizer assim, não, pelo amor de Deus, aqui é muito tranquilo. Então eu consigo viver bem, consigo viver muito tranquilamente e até mesmo com a questão, por exemplo, se na cidade que a pessoa vem, tem um custo de vida baixo. Quando chega aqui é um susto muito grande, vai dizer, meu Deus do céu, tudo aqui é muito caro, é uma loucura. É a mesma coisa que você pega uma pessoa que vem de uma cidade onde o custo de vida é lá em cima, é um custo de vida elevado. Como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, ao chegar aqui na Argentina, se depara com o preço da alimentação de algumas cidades, vai falar assim, não, aqui é um pouco mais barato, nossa, que legal. Ou vai pegar assim, meu Deus do céu, valores de apartamento é o mesmo valor de São Paulo, está muito caro. isso acontece. Então, cada pessoa vive uma realidade diferente e ao chegar aqui, vai ter que adequar a situação. Então, assim, é o que a gente sempre fala, utiliza o valor que você gasta no Brasil por mês e traz para cá como uma base. Mas, se você for pegar o valor que, para não ser considerado pobre aqui na Argentina, se você consegue se manter, geralmente sim. Geralmente, se você for daquela população que tem uma renda, mas não é uma renda extremamente elevada, você consegue sim se manter aqui, consegue pagar um aluguel, consegue ter uma alimentação e viver com uma certa tranquilidade. Agora, se você tem um padrão de vida extremamente elevado com este valor, você pode se complicar, porque eu sei, muita gente já mandou mensagem falando, Alexandre, com 10 mil reais eu não vivo direito no Brasil, então na Argentina com 10 mil reais eu vou ser rico? Só para vocês terem um comparativo, a gente falou, olha, se com 10 mil reais você não vive bem no Brasil e vem com esses mesmos 10 mil reais querendo viver muito melhor, isso não vai acontecer, porque você vai trazer o seu mesmo padrão de vida para a Argentina. E quando você chega aqui querendo manter o mesmo padrão de vida, pode ser que seja a mesma situação que você vai encontrar no Brasil. Está entendendo? Você, às vezes, pode ter até um pouco mais de acessibilidade com isso que você não teria no Brasil. Isso acontece também. É coisa que a gente escuta muito falar de pessoas que chegam na Argentina, Alexandre, eu sei que eu não vou mudar o meu padrão, o meu estilo de vida, mas aqui na Argentina às vezes eu tenho acessibilidade a algumas coisas que no Brasil eu não tinha. E isso acontece também. Aqui na Argentina eu sei que aparenta muito ser o país da contradição. Acontecem muitas coisas que se contradizem, mas somente quem mora sabe como é que é. Por isso a importância, meu povo, de vocês pegarem sempre o maior número de informações antes de vocês tomarem uma decisão. Quando a gente fala não fiquem pegando toda a informação disso como uma verdade absoluta. Aqui no nosso canal a gente traz muito da nossa experiência, o que não quer dizer que seja sim como uma verdade absoluta. Peguem a informação ao máximo que vocês puderem em vários outros lugares e em outros canais, nunca tendo como uma verdade absoluta, porque experiência de vida varia de pessoa para pessoa. Tem gente que chega aqui, adora, fala que é o maior lugar do mundo e tem gente que chega aqui e não tem experiências legais e também fala o que é o pior lugar do mundo. O que eu sempre sugiro é entenda que aqui sempre vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Faz parte, todo lugar é assim, não vai ter nenhum lugar mágico. Então, tenham muita atenção com um valor, este valor que a gente mencionou que é o valor de 780 mil pesos argentinos que não é o salário daqui da Argentina, entendam isso. Dá para viver com uma certa tranquilidade sim, sabendo levar. Então, se você gostou desse vídeo não esquece de lascar o teu Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais no arroba, lisos por aí. Lá no Instagram a gente passa também muita coisa, a gente sempre posta atualidades que a gente não coloca aqui no YouTube. Quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando um membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, você assiste os vídeos de forma antecipada, assiste primeiro porque é todo mundo e você ajuda muito o nosso canal. Lembrando que toda sexta e domingo tem as nossas lives. Sexta-feira, 8 horas, domingo 11 horas a gente fica batendo papo, tirando dúvidas sobre tudo na Argentina e você que quer vir para a Argentina não sabe por onde começar, não sabe por onde planejar, se você vem estudar medicina, se você vem turistar, se você vem morar na Argentina, quer contratar assessoria, manda a Caru, assessoria, a nossa assessoria, assessoria do Lídeos por aí. A gente com toda certeza pode te ajudar, o nosso serviço é personalizado, a gente conversa, tira todas as suas dúvidas, quase que eu me engasgo agora. E é isso, meu povo, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri